Nós temos esse compromisso do projeto que está mentindo. Deixar para as gerações futuras um legado de conhecimento ou, no mínimo, repassar aos mais jovens os nossos conhecimentos. Como eu disse, o projeto começou no ano passado, eu vou procurar ser breve, o deputado também vai falar, e esse compromisso depois foi normal, mas eu não poderia deixar de fazer o seguinte. Quando nós começamos o projeto, eu nem tinha ideia que iria ser candidato na eleição que se passou recentemente. Depois veio o conflito e o compromisso e a decisão de ser candidato. E aí eu tive muito medo, porque o projeto estava em andamento, e se por um lado eu queria colocar esse projeto adiante, eu tinha que ter um cuidado para que ninguém pensasse que eu ia inventar esse projeto e verificar o medicamento. Então, o que ele vai fazer? Redardamos o projeto, passamos as principais ações para dispôs do projeto eleitoral, para que não houvesse esse tipo de cobrança, para que não houvesse esse tipo de confusão, de, quem sabe, o mal entendimento do que ele tinha ali. Deu para coordenar a eleição, deu para participar da eleição, que fomos até historiosos, e assim que terminou a eleição, nós começamos a ir nesse ato, a acelerar o passo, porque temos que prestar conta do recurso dentro do prato estadunidense, e temos que publicar esse livro. E esse é um desafio nosso ainda este ano. Estamos fazendo a 23 de novembro. Eu estou muito feliz, muito agradecido com todos vocês. Estou certo de que a gente vai, nas próximas etapas desse projeto que a gente sabe ensina, vamos contar com o apoio de todos os parceiros do momento. Da imprensa local, do jornal, da arquiva na cobertura, dos sites, dos agotos, das pessoas que me dão com ar, dos políticos e lá em casa, porque ninguém mais nada só tem isso. Eu quero dizer a vocês que é um dia de muita felicidade para mim. Eu estou muito contente de ser um dos autores desse livro no mundo de vocês, porque o papel corredorizador é apenas uma responsabilidade maior. Mas eu estou no livro como um, dois, 104 artistas de Iguaçu que entenderam e aceitaram esse chamamento. Então, mais uma vez, muito obrigado ao Joaquim, à Irina e ao Zay, e muito obrigado aos 103, 104 mil parceiros que estão como autores desse livro. Nós estamos, nós estamos juntos, oferecendo um presente para o Iguaçu, oferecendo um presente para Santa Catarina e o Brasil. Muito obrigado. Convidamos a usar a palavra o deputado Marcos Luiz Siga. Eu quero, de forma muito respeitada, se não for 50% das presentes, eu acho que não é exagero ao final. Eu queria iniciar cumprimentando a dona Ardolina, que foi a primeira presidenta da academia de vacilência e de letras. E que se enlouque, com o meu mercado, todas as demais mulheres que eu tenho. E faço questão de agradecer em quase todos os discursos por uma área que nós vamos simples. E mais o que vamos supar, os outros que eu vou dizer. Na minha campanha, vitoriosa de 2016, o Brasil que o Ramon ajudou, o Brasil ajudou, o Brasil ajudou, o Brasil, o Belar que me ajudou, mas 70% do comando da campanha está na mão das mulheres. Inclusive as coordenações mais pesadas, como coordenação de infraestrutura, coordenação de casa e casa, coordenação de extensão e propaganda, 70% as mulheres trabalham mais, as mulheres planejam melhor, as mulheres sabem pedir votos e foi por isso que elas souberam comandar uma legião de louros que me ajudaram a chegar na seleção. Por isso a referência, sempre em todo especial, as mulheres que eu faço pedir que cada discurso tem que eu estou presente. Mas também... Eu quero te poupar muito bem para a gente falar, em nome do seu legal prazeres, uma pessoa pela qual tem uma estima muito grande, me permitir, em seu nome do seu legal, cumprimentar todos os demais homens aqui presentes. Parabéns para todos os seus amigos. Parabéns para todos os seus amigos. O que é o coração é do livro, né? Cumprimentar o senhor José de Lá, de Lá, de Lá, presidente da rádio e da sua FN. Cumprimentar o senhor José de Lá, que está aqui, do nosso jornal EwaZu em Foco, que hoje também participou, justamente, da mídia e São José, com o senhor José de Ló, que interno, que verdade, parabéns para você, a senhora que ainda havia assistido. Cumprimentar o senhor José de Lá, dos advogados do Brasil, aqui de Iguaçu, com o graça a Deus do pé, e cumprimentar a infinita, todos os seus que estão aqui presentes. Quando eu te cheguei, eu me perguntava, o que é que eu vou falar? Falar de uma plateia tão qualificada, falar de uma plateia importante, falar de uma plateia, que hoje está aqui reunida, e que representa toda a cultura do Iguaçu. E eu me lembrei de cansa, de dizer que, em certa época da minha vida, eu tentei também escrever alguma coisa. na minha diretruz, na minha diretruz, ainda quando eu estudava de ginásio, eu escrevia por oriente, e algumas vezes eu conseguia publicar no antigo jornal Estado, que foi em ontem, no setor do Iguaçu. mas depois veio a universidade, o trabalho, a vida política, e isso passou na minha vida. Mas não passou na vida da minha família. A minha mãe foi professora, durante muitos anos, diretora de escola. Mas a maior referência da minha família, em termos de cultura, é a minha cria, a tia Ilva, irmã da minha mãe. Hoje, com 88 anos de idade, se formou na universidade, com 75. E quer saber mais? Já tem oito livros publicados. se tornou a escritora, depois de 70 anos de idade, se tornou. É uma referência, isso é extraordinário. E um dos notamentos, eu estou lendo, da minha vida, foi o ano passado, na Assembleia da DIPA, quando eu, meu deputado, solicitando o espaço, cultural da Assembleia, que é o que é estilo, a saúde. Mas eu tenho outro arquivo, também escritório, eu tenho dois suprimentos, que são escritores, por parte da minha mãe, então isso, me fez a pegar muito, para o Júlio. E foi razão, nesse acervo à cultura, de quando eu fui procurar, pelo braço, pelos seus lados, pelo Ramon, falando de um projeto, de extrema importância, para a aplicação. e o braço dizia assim, para mim, ô Marcos, nos ajuda nisso. E disse o braço, nesse encontro, para o começar, mas eu estou junto, nessa luta, eu estou junto. sim, e qual é a equidade? Dizendo assim, não, a raiva de Iguaçu, é dele, se coloca, com decisão, para encabeçar, a fazer o projeto, o Vila da Secretaria, receber os recursos, e o Sintão da Constituição, do Bairro, e vamos ao rio. Foi quando, nós tivemos aqui em cima, no salão de cima, foi em 3 meses, que fizemos uma reunião, e muitos de vocês, estavam aqui presentes, na Casa da União, quando nós viemos trazer, a confirmação efetiva, do lançamento do livro. E eu recebi, no braço, e gentilmente, junto com o Ramon,